Estamos iniciando mais um Antenados na Geral. Quero desejar sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a sua parentela também. E hoje o Antenados na Geral vai tratar sobre a notícia. Pegamos as melhores notícias da semana e vamos tratar aqui hoje. E eu convidei alguns pastores aqui para participar. Quero apresentar a ele, que é pastor de célula na Igreja Batista Atitude, central da Barra. Pastor Leandro Barros, seja bem-vindo. Muito bom estar com vocês. Eu espero que a gente possa abençoar as pessoas, dando uma perspectiva cristã sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Muito bem. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo. É apresentador do programa A Viva Rio, Sidney Gomes. Meu amigo Pablo, obrigado. Muito bom mesmo estar com todos vocês aqui, vocês de casa também. Que Deus abençoe a todos e possa trazer luz aos nossos corações hoje. E ele que é diácono na Igreja Batista Vale de Pensa, um rico rocha. Muito obrigado, pastor Pablo. Obrigado, rei de Boas Novas, por mais esse convite. Prazer estar aqui com vocês, nos edificando mais um pouquinho. E ele que é pastor da Assembleia de Deus em São Gonçalo. Teólogo e também a jurista Elvio Costa. Olá, Pablo. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês, os debatedores. Esperamos aqui também poder contribuir com aquilo que Deus coloca no nosso coração pra poder edificar e fortalecer a nós e aqueles que nos ouvem. Então vamos lá. Vamos tratar da notícia. Porque eu lembro que a Bíblia diz pra gente ensinar todo o conselho de Deus. E o Evangelho, ele não ensina somente o caminho da piedade, mas ensina a caridade. Nos atualiza na vida, né? Isso é um benefício pra nós cristãos. Porque antigamente o pessoal achava que o evangélico era apitolado, só falava de Deus e tal. E na verdade não. O sal da terra que nós somos, né? Estamos inseridos na terra. Precisamos salgar. E pra salgar tem que conhecer, tem que saber, tem que debater, né? É isso aí. Então vamos lá. Vamos falar aqui da primeira notícia de hoje. Apesar da... Que não é muito boa, né? Mas no final vai ser, vocês vão ver. Apesar da devastação deixada no Haiti, após a passagem do furacão Matthew, centenas de cristãos foram ao culto no domingo para agradecer a Deus. Muitos deles perderam entes queridos e boa parte de seus pertences, mas não deixaram de dedicar tempo para orar e louvar. Vários deles participaram da reunião de fé em igrejas que perderam o telhado ou foram parcialmente destruídas. Em uma delas, a estrutura estava tão danificada que eles levaram o altar para fora e cultuaram o ar livre. Olha aí. A decisão de fé, que nada para, né? E aí eu fiquei lembrando dos cristãos aí que tem hoje em dia, né? Caiu uma chuvinha. Ah, não vou para a igreja, não. Caiu, né? Ah, não vou para a igreja porque dormi demais, porque estou chateado. E eles ali perderam tudo. Esse, se eu não me engano, foi o maior furacão da história. O outro foi em 2010. E esse agora, não me lembro agora a velocidade, mas devastou tudo. Acabou com tudo lá. Já é uma comunidade pobre. Piorou mais ainda. Mas o que chama atenção, né, pastores, é a fé que triunfou contra as adversidades. Fé contra a esperança. Eu acho bonito isso porque tem um texto que a gente lê, se eu não me engano, em Salmos. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Ou seja, não é porque Ele me deu nada. Não é porque eu tenho telhado, porque eu tenho casa. Louvou o Senhor porque Ele é bom. Então, assim, até a música do Delino Massal. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu continuo louvando, continuo adorando. Esse povo, ele acaba dando um exemplo pra gente. Assim, do que nós devemos fazer como crente. Porque a gente é muito circunstancial. A gente faz mediante alguma coisa. A gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade quente. Então, se esfria um pouco, o povo não vai. Se cai uma garoa, o povo não vai. Se a chuva é um pouco mais forte, não vai. E, às vezes, o pessoal já não está muito afim de ir. Fica esperando alguma coisa dessa acontecer pra provar com uma desculpa. Pra mandar uma desculpa, sabe? E acaba perdendo aquela característica do adorador em todo tempo. Toda hora, em todo momento. Eu sei que, pra estar aqui numa cadeira, num programa de televisão falando, é bem mais fácil do que estar lá agora, dentro do Haiti, no meio dos escombros. Sabe? Adorando. Mas eu tomo isso como exemplo pra mim. Pra minha vida. Pra não ser um cristão algodão doce, né, Elvi? Caiu, acabou, quente e feito de papel, que qualquer coisinha já abandona a fé. Ah, o pastor não apertou minha mão. Ih, ficou chateado. Tem gente assim que, por pouca coisa, fica chateado, né? E, assim, uma fé como essa enche o nosso peito de alegria, né? Essa é uma fé provada e aprovada. Aprovada. Porque, realmente, eu acho que... Pastor Sidney, é exemplo. Eu acho que é bem simples. Não tem muita coisa que se falar. É um exemplo. É um exemplo pra todos nós. Nós que já temos aí bastante tempo caminhando nesse evangelho. E vemos coisas que, realmente, o que o Pablo disse, o pastor pregou, mas não olhou pra mim, porque tá zangado. Nós não vamos na igreja por causa daquilo, ou não vamos pra igreja. Olha, várias vezes, inclusive, nós ensinamos que devemos ficar primeiro no reino de Deus e a sua justiça pra que as demais coisas lhes sejam acrescentadas. Essa é a lógica da coisa. Eu busco primeiro a Deus. Então, eu não posso deixar de cultuar ao meu Deus por causa de alguma adversidade. Jó, no estado que estava, adorou. Bendice, eu sei que o meu Redentor vive. Olha essa declaração que Jó faz na hora da adversidade. Realmente, como o pastor Sidney disse, nós estamos aqui, é bem cômodo, tem ar condicionado, é fácil. Mas é um exemplo que nós vemos, que a gente vê esses exemplos, talvez lá atrás, na igreja primitiva. Mas hoje, isso nos anima bastante, saber que em pessoas existe essa fé, sem amendo, esperando nada em troca. Simplesmente porque ele é bom. Sabe de uma coisa? Eu vou criar problema aqui de novo. Ih, aí, ó. Pode criar aquele velho ditado, Deus complica, mas a gente vai descomplicar também aqui. Depois vamos explicar porque que o Leandro complicou. Bom, eu gosto desse tipo de coisa porque, hoje em dia, o que tem tomado as nossas igrejas é a teologia da prosperidade. Ah, vem para o Evangelho que tudo vai dar certo, você vai vencer, todo mundo vai deixar de ser servente e vai virar empresário milionário. Todo mundo vai subir na vida. Vai ser rico. Todo mundo vai ser rico, igual o pastor Rico. Olha aí, já temos um rico aqui. Não é? Eu sou amigo do pastor Rico. Tu é o rio dessa teologia da prosperidade? Não, né? Não é fruto, não. Esse tipo de coisa ensina para a gente que o Evangelho está acima disso. Eu não estou dizendo que eu não sou da teologia da pobreza. Da carmelita dos pés descalços. Também não sou dessa doutrina, né, franciscana? Eu creio que prosperidade é você ter abundância naquilo que você consegue administrar. Seja pouco, seja muito. Eu tenho pessoas na minha igreja que elas têm um, dois, três salários e elas administram perfeitamente o que elas têm. Eu tenho caras que ganham dez salários e eles não sabem viver. Você está sempre no vermelho, sempre no vermelho. Então, essa teologia tem a ver com isso. Tem que saber administrar o que você tem. E esses irmãos, eles decidiram que o amor a Deus vale mais do que as circunstâncias. Isso é forte, né? As circunstâncias não dizem como eu me relaciono com o meu Deus. Ó, tá sol? Eu amo o meu Deus por causa disso. Vem uma catástrofe. Eu continuo amando o meu Deus apesar disso. Eles perderam entre os queridos. Senhor, nós choramos, nós choramos aos teus pés. Eles não deixaram de cultuar. Lá na igreja era um lugar para eles adorarem a Deus. E se a gente pensar no histórico do Haiti, onde eles, na sua maioria, trabalhavam com voodoo. Eles eram um povo completamente que se entregava à bruxaria, a deuses que eles tinham que fazer trocas com esses deuses. E agora, muitos deles, no primeiro furacão, trocaram o Deus voodoo pelo Deus Cristo. E agora, de novo, eles passam por uma situação de destruição. E ao invés de eles trocarem o Deus Cristo por outro Deus, eles decidiram, não, esse Deus é o meu Deus, apesar de qualquer coisa. Essa declaração é linda, hein, Henrique? Eu lembrei até daquele, de um poeta, Ângelo Silésio, que diz, a flor floresce porque floresce. O amor floresce porque floresce. Porque a flor, se você perguntar para quem ela vai exalar perfume, ela vai dizer, ah, para o bom, para o magro, para o preto, para o branco, para o alto, para o baixo, para o rico, para o pobre. Por quê? Porque a essência dela é essa, exalar perfume, que exatamente faz conexão com o que o Leandro está falando aqui. Nós cremos em Deus, por que cremos em Deus? Sem esperar recompensa, sem esperar benefício, nós o amamos porque o amamos. E aí, vem essa fé aqui, que provada no fogo, literalmente, é vento, é chuva, é morte. E eles, com disposição para ir para a igreja junto e louvar a Deus, é Deus mesmo na causa, né? É verdade. Entenderam a mensagem do Evangelho, né? Entenderam a mensagem do Evangelho. Entenderam realmente o que é Deus, né? E que Deus, Ele está acima de todas as coisas. Entenderam que eles têm que se esvaziar de si mesmos em prol do Deus Criador, né? É aquela história. Hoje, como você estava citando, as pessoas que hoje, por uma pequena chuva, às vezes não saem de casa, às vezes as pessoas colocam seus interesses pessoais acima de dar adoração a Deus, né? Do louvor a Deus, enquanto o que deveria ser o contrário, né? Deus tem que ser a nossa primícia, Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo. Então, o nosso primeiro tempo tem que ser para Ele, nós temos que acordar louvando, adorando. Nós temos que ir dormir louvando, adorando, agradecer pelo alimento, por tudo que acontece na nossa vida. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins, por quê? Ele tem um propósito, Ele, a mente de Deus, a gente não vai entender. Não adianta a gente, com a nossa mente limitada, tentar entender a inteligência suprema, a inteligência superior de Deus. Então, entender isso é muito difícil, às vezes, para o homem. E eles demonstraram que eles entenderam isso, essa superioridade de Deus. E que eles têm que adorá-lo e amá-lo, independentemente de qualquer coisa e de qualquer circunstância. Agora, Rico, deixa eu te... Eu tiro uma lição desse fato, desse ocorrido, no furacão que passa pela Haiti, porque a igreja, ela é para nós um lugar de comunhão, um lugar de comunhão, sabe? E você vê pessoas que perderam tudo, mas se recusam a perder a comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Estarem juntos, louvando, adorando, porque o ser igreja, a gente entende bem isso, o conceito, eles podiam continuar em casa, eles tinham motivo para isso, fazer culto em casa, culto nos lares ali. Mas aquela intenção de se ajuntarem de novo, de estarem juntos ali, participando da Santa Ceia, ou louvando ao Senhor juntos, ou abraçando, vendo quem sobreviveu e quem não sobreviveu, sabe? Estar praticando a comunhão da igreja, isso serve muito de exemplo para a gente hoje. Eu vejo, além disso, e na verdade corroborando com isso que você disse, porque na verdade o que me chama também a atenção, além dessa fé deles provada e aprovada, eles foram ensinados corretamente. Quem hoje ensinou, é que também tem que ser, porque veja bem, não precisa saber o nome do pastor deles, mas nós sabemos que foi um homem que ensinou Cristo, uma doutrina cristocêntrica. O que está acontecendo de errado é justamente isso, aquele que ensina, ensina outra coisa que não é o evangelho do Cristo, ensina um anátema, ensina mil coisas. Outro Cristo. Outro Cristo. Um Cristo que não tem nada a ver com o Cristo, esse que conforta. Esse que você pode estar na prisão e cantar e sentir a presença doce do Espírito Santo. Então, talvez esses ensinadores, esses pastores, esses discipuladores, essas pessoas também merecem orações em favor deles, que eles continuem ensinando dessa forma, porque realmente eles ensinaram e o fruto do ensino deles apareceu ali. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas fique com essa palavra aí, que Jesus é o quarto homem da fornalha. Então, vamos orar pelo povo do Haiti, aproveitar essa oportunidade aqui, viu? Então, não saia, porque o Antenados voltará já, já. Muito bem, voltamos para o segundo bloco do Antenados na Geral, e hoje nós dedicamos a notícias. E a segunda notícia que eu quero compartilhar com você, ah, antes de compartilhar a notícia, não posso esquecer de incentivá-lo a participar e a enviar notícias para que possamos debater aqui. Não somente notícias, mas mande perguntas, mande temas, grave vídeos no WhatsApp. Você pode baixar até no teu Android ou no iPhone o nosso aplicativo e ficar sempre por dentro, atualizado das nossas programações. Vamos lá, segunda notícia de hoje. A campanha 40 Dias pela Vida uniu católicos e evangélicos contrário ao aborto nos Estados Unidos. Eles tomaram a iniciativa de, durante toda a duração do evento, ir para a frente de clínicas de aborto e fazer suas orações. O resultado foi imediato. Em muitos casos, mulheres que procuravam o local para interromper a gravidez, mudaram de ideia. E muitas delas pediram orações e receberam aconselhamentos e leituras sobre o valor da vida. Que coisa! Isso me faz, me alegra o coração saber que as nossas orações, elas têm resultado. Fique imaginando, porque muitas pessoas abortam, às vezes é na emoção. Nunca ninguém aborta na razão, é claro. Mas a pessoa está ali, indo para o lugar, para cometer aquele homicídio. Porque uma vez eu debati aqui sobre isso, falando que um mal menor, porque às vezes não é um mal menor, é a vida. A pessoa pensa, vou abortar, vai ser um mal menor do que sofrer a consequência de um filho desse nascer e ser mal criado. Nada justifica o aborto, nada justifica a morte, o homicídio. Nós somos contra o aborto. Amém? Amém. Temos o amém de todos, né? Amém. Então vamos lá. Vamos falar que eu queria ouvir, hein, Rico? O resultado da oração, né? O resultado da oração. Que vitória. Duas coisas que me chamam a atenção aí. Houve um movimento interdenominacional, né? Até interreligioso, na verdade. Então, o amor. A vida, né? Exatamente. O amor à vida. O amor à vida, ele chama a atenção nesse momento. E é o principal fruto, né, do Espírito, é o principal dom que Jesus nos ensina. Acho que foi o maior dos ensinamentos de Jesus, foi o amor, praticar o amor, né? Então, esse sentimento, ele é muito poderoso. Então, ele pode realmente fazer com que as pessoas realmente se quebrantem e até mudem uma ideia radical como essa de produzir um aborto. E a outra questão é a da oração. Eu vejo que muitas pessoas enxergam a oração de maneira errada. Às vezes, até conversando, depois do culto, com pessoas na igreja que chegam, falam, poxa, Rico, ora por mim. Eu já fiz de tudo na minha vida. Tudo eu tentei. Só me resta a oração. Aí eu costumo falar com essas pessoas o seguinte, mas por que que só te resta a oração? Você está colocando a sua oração em último plano? Quando você deveria estar colocando a sua oração em primeiro plano? Que ela que é a resposta, ela que é a solução, né? Exato. Quando você ora, você está clamando pela intervenção de Deus naquele propósito urgente, naquele propósito que você precisa, naquela solução na tua vida. Aí você tenta de tudo com as suas próprias forças e você deixa Deus em último lugar? Não, você tem que fazer o contrário. Então, você vai, a partir de agora, acreditar, crer no poder da oração, porque através da tua oração é que você chama Deus para o negócio e Ele vai poder intervir. E ali as pessoas oraram. E Deus, através do Espírito Santo, Ele toca nas pessoas. Nós sabemos que o Espírito Santo, Ele é o consolador, Ele é o que convence. Então, mas você precisa abrir a porta, porque Jesus não mete o pé na porta para entrar. Ele entra no seu coração se você permitir. Então, quando você ora, você busca, o Espírito Santo, Ele te toca. Então, Ele vai gerar mudança, as pessoas se arrependem, as pessoas se quebram, as pessoas choram. Então, são esses dois aspectos aí, a oração e o amor. É interessante, porque a fé em ação, né? Porque a gente não sabe os motivos que as pessoas vão lá abortar. Tem uns que estão com medo de criar o filho, não vão ter estrutura. Outros, a mulher está com zika, aí tem medo de ter uma doença grave, tanto nela psicológica como no filho. Aí não está disposto a criar. Então, os motivos são os mais variados. Mas nada disso justifica a morte. Então, a fé, como o Rico estava falando, é o caminho primário de uma decisão como essa. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, pastor Rico, achei o máximo aquilo que você falou. Porque quando a pessoa vai para esse ambiente, ela já vai para lá decidida a abortar. De alguma forma, esse ambiente de oração na frente da clínica, ele moveu as pessoas, porque não é dito que eles abordavam as pessoas. Porque eu tenho certeza nos Estados Unidos, se eles estivessem abordando as pessoas, dando folheto, algum policial já tinha chegado junto ali, entendeu? Você não pode fazer isso. Você não pode entrar na decisão da pessoa. É Estados Unidos, não é Brasil. É Estados Unidos. Mas o ambiente que eles fizeram de oração em volta da clínica, a pessoa entrou e já foi quebrantada antes mesmo de entrar na clínica. Meu Deus, algo na oração moveu o coração da pessoa a desistir de fazer o aborto. E quanto ao aborto, meu Deus, eu sou apaixonado por criança. Criança é algo fantástico para mim. Eu acho que a gente aprende muito sobre quem Deus é, sobre a relação de Deus conosco, da nossa própria ignorância, porque a gente vai aprendendo com o tempo, assim como a criança vai aprendendo com o tempo. E na nossa igreja, nós temos pelo menos três meninas que são frutos de aborto. Elas são frutos de aborto e hoje elas são grandes mulheres de Deus. Uma pastora da nossa igreja, Pastor Elaine, beijo para você, Pastor Elaine, ela falou, ela decidiu, ela falou, olha, eu não posso deixar isso assim. Então, ela alugou uma casa, mês passado, para um projeto chamado Casa Diana, onde ela vai receber as mulheres grávidas que ou foram estupradas ou estão pensando em abortar, em que ela vai cuidar de toda a estrutura dela com a criança, se tiver alguma necessidade física, emocional, financeira, vai cuidar de toda a estrutura para que essa criança nunca chegue a ser abortada. Nós vamos cuidar como se ela fosse filha nossa. Então, amanhã mesmo tem um evento lá das crianças. Bonito o trabalho. Bonito mesmo. Foi uma iniciativa dela e eu quero dar os parabéns para ela também, porque a criança gerada, seja por que razão for, até pelo estupro, ela não é responsável por aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu não é culpa dela. Então, ela não pode ser penalizada pelo que outra pessoa fez. A gente tem que valorizar a vida. Muito bom. Já tem o nosso apoio, né? Se precisar da nossa ajuda aí, vamos estender nossas mãos. Assim, eu acho que é muito positivo a ideia ali da ação evangelística. Eu fico impressionado com isso, sabe? Quando a igreja sai das quatro paredes, tipo assim, para ir para a porta de uma clínica. Abordar ou simplesmente esperar o contato ali com pessoas, né? Que de repente passa e vê uma faixa. Uma faixa com o bebê e mostrando que aquilo ali pode ser lindo. E aquilo já gera choro, gera uma comoção. E a pessoa acaba desistindo de algo cruel que está fazendo sem ter noção da crueldade que é o aborto, né? Porque se tivesse, não iria até um lugar daquele, sabe? Eu acho bonito quando eu vejo a igreja fazendo isso. Uma situação também que eu vi foi que um grupo de jovens, eles se posicionaram na frente do Maracanã. Isso tem uns anos. Na entrada do show da Madonna e ao final do dia, eles viram que 700 pessoas desistiram de entrar no Maracanã com o ingresso comprado. Entendeu? Porque foram abordados ali, evangelizados, sabe? É bonito a gente ver a igreja realizando ações como essa, indo buscar o pecador ou o ímpio. Onde ele está? Onde ele está? E não esperando ele visitar a gente. É o nosso papel. O nosso papel é ir e não vir. É. Pastor Elvio? Eu estou aqui pensando aqui. Eu estou vendo que está pensativo, que vai sair coisa boa aí. Está pensando, vai sair coisa boa. Não, eu estava pensando aqui. E esse assunto, inclusive, ele comunica com o assunto, quando eu debutei aqui, que é sobre aquela questão do Zika vírus e que estava no STF, a decisão das mães com crianças suspeitas de microcefalia poderem, pela saúde psíquica da mãe, sob esse argumento. Veja que a palavra diz que quando você vê um ímpio caminhando para um abismo, se você não disser para ele voltar e se arrepender, o sangue daquele ímpio, ele cairá sobre você. Se você sabe que ele está dando um passo. A igreja no Brasil, ela é historicamente, a igreja é protestante, ela é historicamente muito omissa. E eu só faço parte da igreja protestante, nós fazemos. A igreja católica sempre foi a grande, a grande voz contra o aborto, sempre foi a grande voz. Nós nunca nos posicionamos, começamos a fazer isso agora. Louvamos a Deus por isso. Começamos a colocar a nossa cara nesse debate. Porque à medida que você fala, a palavra produz arrependimento. A palavra é viva, ela é eficaz, então ela produz. Aconteceu uma coisa muito curiosa, isso que eu estava pensando aqui. Eu tenho uma empresa, uma funcionária chegou e foi me pedir um vale. Olha que coisa curiosa. Mas ela não conseguia falar. Ela chorava, 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 eu sentado à mesa, ela comigo querendo pedir um vale. E eu não tenho por hábito de perguntar para que eu funcionaria, porque é o vale. Eu pedi o vale a direito dela no dia 20 e ela chorava, chorava demais. Ai, pastor, eu queria falar, mas eu senti que espiritualmente ela precisava falar alguma coisa. E ela me falou o seguinte, olha, eu vou pegar esse vale porque eu vou fazer um aborto. Você daria esse dinheiro para ela? Eu não daria, não. Você daria? Não daria esse vale, não. Daria esse vale? E você em casa, você daria esse vale? Essa foi, na verdade, o que ela queria era uma adesão minha, ela queria uma quiescência, ela queria que eu dividisse com ela o fardo daquela... Era mais do que o vale, era um apoio, um sim. Ela queria... Ela queria... Eu disse, olha, filha, eu não posso fazer isso. Se você pegasse seu dinheiro e fosse, eu não seria réu junto contigo. Agora que eu... Agora que eu estou consciente... E disse que o que você vai fazer, senta aqui, vamos conversar. E conversei, conversei, falei. E falei, olha, ela era de uma outra religião, até praticante, mas ela entendia que aquilo não era uma decisão tão simples, porque o aborto é uma decisão muito solitária. O homem não carrega consigo quase culpa nenhuma. A mulher vai levar para o resto de sua vida o preço daquela decisão que ela toma. Então, isso foi o que eu conversei com ela. Eu confesso que não sei o que aconteceu, porque alguns meses depois ela não... Ela saiu da empresa, eu não dei o vale, mas veja como é a necessidade que eles precisam até de uma certa aprovação. E essa iniciativa em torno da clínica, como em torno do Maracanã, faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Você tem que ir para o confronto, realmente. Você tem que falar, porque a palavra é que produz o arrependimento. Então, se a palavra de Deus, a palavra viva de Deus é que é dita, ela tem que produzir arrependimento e faz com que a pessoa mude o caminho. Então, eu acho que realmente chegou a hora da igreja como um todo, sair realmente. Não só a católica, como sempre se posicionou, ela sempre foi muito clara, nós somos contra. De hoje, eu sou contra. Eu sou a favor, eu sou contra. Nós não, nós ficávamos quietos. Não, nós temos que dizer, falar que sim, é uma afronta à lei moral de Deus, portanto, o pecado é, se é pecado, não te conduz a vida eterna. Você tem que falar isso. E nós estamos sendo um pouco, talvez, omissos. Nós não, mas eu já percebo um grande movimento nesse sentido. Mas eu acho que ainda é pouco. Nós podemos fazer mais. Quem sabe aqui já não é um... Já é um início. É chamando a atenção, porque nós precisamos realmente. Agora, a mulher também não pensa na consequência, na vida dela após o aborto. Além da consequência psicológica, emocional, tem a consequência física também, porque o corpo sofre, não é fácil, né? O processo do aborto não é uma coisa fácil assim, ah, vou fazer um aborto. Mas a consequência física pode durar para o resto da vida da mulher. A psicológica também, né? A psicológica também, exatamente. Nunca mais a pessoa esquece um aborto. Uma mulher nunca esquece um aborto. A gente lida com problemas de duas moças que fizeram aborto. Até hoje, elas lembram, elas perguntam assim, a mesma pergunta sempre. Como estaria meu filho hoje, se estivesse vivo? Olha aí, a culpa que fica na mente. A culpa que fica na mente. Será que ele estaria fazendo faculdade? Onde será que ele estaria? Meu Deus, é culpa demais. Aí entra o evangelho para ajudá-la a se perdoar, a curar, né? Porque Deus perdoa, se ela se arrependeu e tal, mas às vezes é ela mesma que não se perdoa. Vamos para um break, então? O papo está bom, hein? Que bacana, hein? Notícias é sempre um assunto que a gente aprende muito, né? Você que está aí, não saia, porque o Antenados voltará já, já. Voltamos, o Antenado volta para o terceiro bloco. Vamos lá para uma próxima notícia. Essa é bem interessante também. Olha só, cristãos do interior da China festejam entregas de cópias das escrituras pela Sociedade Bíblica Unidas. Apesar de ser o livro mais produzido na China, na média de um por segundo, quase 100% dessa produção é exportada. Apesar do crescimento da igreja, ainda é difícil para o cristão chinês ter a sua própria cópia nas escrituras. Cerca de 70% dos cristãos da China vivem em áreas rurais, em aldeias que não possuem, por exemplo, acesso à internet. De acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas, SBU, fazer com que cada um deles possua uma Bíblia é um grande desafio, que requer uma luta constante contra o regime comunista, que proíbe a livre manifestação religiosa no país. Pensa no negócio desse. Eu lembrei até do Renato Russo, ele tem uma música que fala mais ou menos assim, que diz que na casa dele tem uma água tão limpa que ele não consegue beber. Diz que o pai do Renato Russo era até cristão. E na China, uma Bíblia por segundo é produzida, mas a maioria, todas, ela é exportada. O próprio chinês não tem acesso. Olha só a dificuldade, né? Imagina, a água está ali, a fonte está ali e eles não têm todo o acesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E até orar por essa causa. Imagina a produção das escrituras ali na palma da mão, porque é difícil mesmo. Eu vou falar por experiência própria. Na minha igreja, não lembro de ter um japonês, tem um chinês, tem alguém que tem... É raro, né? Tem uma irmã lá que tem um olhinho puxado, mas mesmo assim nasceu no Brasil. Você vê a dificuldade, né? De alcançar o chinês, pelo menos aqui no Brasil. É difícil você entrar numa igreja e encontrar um chinês na igreja. É, na minha igreja tem uma líder de célula que é chinesa. Abraço Lisa. Isso é uma benção de Deus. Abençoa muito a minha vida. Chinesa e abraço Lisa. Lisa, Lisa. É uma benção ela. Olha, o mundo chinês, ele está mudando, ele está se abrindo, graças a Deus. Eu não sei sobre essa sociedade bíblica, mas provavelmente, eu posso estar falando alguma besteira aqui. Provavelmente, eles estão produzindo bíblias em outras línguas, que não em chinês, e estão sendo exportadas para o mundo. É o mais comum a ser feito lá na China. Mas também tinha algumas bíblias. Eu já vi algumas missões, eu conheço algumas missões, que entregam esporadicamente bíblias em chinês. Mas eles são sempre limitados pelo regime chinês. Mas eu estou vendo que cada vez mais está se abrindo. Uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que o lugar onde tem mais conversões no mundo é na China. O lugar que mais envia missionários para a própria região são os próprios chineses alcançando os chineses. Então, quando essa porta de ferro, esse muro cair, eu acho que a gente vai ter muita surpresa e descobrir que muitos chineses dessas aldeias já eram cristãos. Eles só não podiam manifestar isso publicamente. É por causa do comunismo, que é forte, né? Forte demais, ainda é forte demais. O que me chamou a atenção nessa situação é que, embora haja um regime comunista que é contrário à pregação do evangelho, eles exploram comercialmente, porque produzem as bíblias e praticamente 100% vai para o exterior. Ou seja, eles exploram a fé das pessoas, de uma certa forma. Se não creem naquilo, se pregam contra aquilo e se não aceitam aquilo, por que que produz? Dá lucro. A questão já é outra, né? Engraçado, o regime comunista falando sobre que vale qualquer coisa por causa do lucro. Tem alguma coisa errada nessa ideia. Por isso, isso é que exatamente me chamou a atenção. O custo de produção lá, o custo de produção chinesa é absurdamente baixo. Você tem exemplos de mão de obra escrava, navios que ficam em território de águas internacionais para poder fazer uma produção para chegar, sai de lá produzindo, chega aqui já pronto. Então, é um absurdo. Então, talvez por isso é que eles façam. Mas eu quero crer que o tempo de chegar lá, porque a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Cristo é a própria palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Ambas falam da mesma pessoa, falam no mesmo assunto. A palavra escrita revela o Cristo vivo, que foi crucificado, mas que está vivo. Então, é peça acessória à pregação do Evangelho. Nós precisamos da palavra. Ela tem que chegar realmente, eu acho, que a sua chamada inicial é, a gente tem que orar por eles, porque eles precisam realmente ter esse complemento evangelístico, ou seja, ter a Bíblia, ter... Porque, às vezes, você pega a palavra, uma coisa muito curiosa, nós que já lemos a Bíblia N vezes, você lê o Salmo 23 agora, você vai receber uma outra mensagem. Você vai entendê-lo de uma forma totalmente diferente, porque ela é viva. Ela se renova a cada leitura, porque ela te conhece, porque ela é o Cristo, revelado, escrito. Então, eles realmente talvez precisem disso. Agora, a dificuldade, um povo milenar, de cultura milenar, até antes, pré-judaica, você já encontra referência. Então, quer dizer, é muito difícil você chegar numa nação... Mas é engraçado que a própria China, pensando em missões modernas, foi o segundo país aberto para a evangelização. Tinha lá o William Carey, que foi para a Índia, e depois o Hudson Taylor, que invadiu a China com um evangelho completamente novo, em que ele, inclusive, foi o revolucionário, porque enquanto todo mundo se vestia como inglês, ele decidiu botar a roupa chinesa, cortar o cabelo, raspou a cabeça aqui na frente, deixou um rabo de cavalo. Imagina, qual pastor que você aceitaria na sua igreja com a cabeça raspada na frente e o rabo de cavalo atrás? Raspar já dá fácil para mim, o rabinho, o rabinho, o rabinho, o cavalo não consegue. Mas tem que fazer o implante, não, tem que fazer o implante, vai fazer o rabo de cavalo. E ele alcançou vários lugares do interior da China. Ele fez uma missão internacional que alcançou várias regiões do interior da China. Então, ele mesmo produziu traduções da Bíblia em chinês. E, de repente, a coxina de ferro impediu, mas eu creio que Deus não parou por causa dessa. O que me impressionou, Sidney, foi o fato de um por segundo, uma Bíblia produzida por segundo. Isso é Deus mesmo na China, né? Quero ver o estouro de boiada aí, abrir aquele porteiro lá e mesmo aquilo ali sair. É mais uma notícia. Entrar nas casas. É mais uma notícia que ela gera reflexão para nós, né? Porque todos nós aqui lidamos com igreja, com igreja e principalmente com a juventude, que é a faixa etária mais baixa que está dentro da igreja hoje. E você vê que, para muitos, assistir o canal cristão é entediante. Escola dominical é entediante, é difícil. Estudo bíblico nem se fala, não vai, não pisa. Abrir a Bíblia, xixi, quase que impossível, camarada, abrir a Bíblia. Enquanto isso, você tem um jovem aldeão chinês lá do interior, que a única coisa que ele queria é uma Bíblia. É uma Bíblia. Até já viu no Facebook quando a Bíblia chega, o povo, né? Aquilo é lindo, faz qualquer um chorar, faz qualquer um chorar. É lindo aquilo ali, o povo, a caixa de todo mundo chorando só pela palavra. Acariciando, chorando, beijando. É uma coisa linda. Agora, isso me faz refletir e gera temor no meu coração. Pela liberdade que nós temos, acredito que cada um que está aqui deve ter a sua biblioteca, com várias traduções, comentário bíblico sobre cada texto, com o texto de vários autores. E, assim, isso gera temor. A gente pensa na escravidão, nesse sofrimento, mas, ao mesmo tempo, muito é dado, muito é cobrado. É uma palavra, na verdade, de temor que a gente deve ter pela liberdade que nós temos e não cometer, né, Leandro? Pastor Elvi, a negligência, que é um dos pecados que o povo brasileiro acho que tem mais cometido, né? Eu acho que o problema também, pensando no povo chinês, é que eles trabalham com a fé de uma forma absurda, né? Se eles têm pouco conhecimento da palavra, eles trabalham muito mais com a fé que é ensinada. E nós temos o conhecimento da palavra, todo conhecimento bíblico é perigoso, porque todo conhecimento gera responsabilidade. Para cada coisa que você aprende, mais você é cobrado para aquilo que você entende. Então, eu fico preocupado, eu também fico preocupado. Lá em casa tem um monte, um monte de comentário, eu adoro, eu fico lá deliciando. Mas toda vez que eu aprendo algo novo, eu falo assim, ó, faz com que isso gere vida em outras pessoas, porque se eu guardar para mim, eu sou responsável por aquilo que eu aprendi e não passei adiante. O mar morto, né, aqui tem professor de teologia, ele só é morto porque ele só recebe, né, Pastor Elvi? Então, o cara que só recebe e não passa, já era uma morte espiritual. Então, tem que botar a mão no arado mesmo, pegar a pequena fé que tem, né, Rico? E desbravar, orando por essas nações aí, que Deus possa alcançar toda a China. Eu não sabia dessa informação que o Leandro trouxe, não, que a China estava... Eu sabia de Hudson Taylor, pela história, né, mas não sabia que hoje tem muitos chineses convertidos. Porque eu estou olhando pela ótica do Brasil, né, que é difícil você... Foi a mesma coisa da Rússia. A gente, tentando mandar Bíblia para a Rússia, Bíblia para a Rússia, a gente achava que tinham pouquíssimos russos. Cristãos. Cristãos. Quando se abriu, a gente descobriu que todos eles estavam escondidos. Quando eles tiveram a oportunidade de adorar, eles vieram com toda a ousadia. Por isso que no céu vai ter surpresas, né? Vai ter muitas surpresas. Às vezes quem tu acha que vai, não vai. É verdade, nós temos que orar mesmo, como o pastor Elva falou. A palavra, ela é tão viva e se renova tanto que nós somos filhos da palavra, né? A palavra criou o mundo, pela palavra o mundo foi criado, pela palavra nós fomos criados. Nós somos filhos da palavra. Então, realmente, temos que orar, sim, para que esse poder chegue lá e quebre essa barreira. Alguém aqui está disposto a ir para a China fazer essa missão, hein? Sem direito. Eu vou lá comprar Bíblia lá. Deve ter uma Bíblia para trazer para cá. Se você encontrar, porque eles estão exportando, acho que não fica uma lá ventando para cá. A gente compra para lá, compra mais barato, né? Porque, assim, fazer missão na Barra da Tijuca é mole, né? É mole, é mole. Eu tenho um sonho de ter uma igreja na frente da praia. Eu pego onda, então... Botar um antenado lá na China. Um antenado lá na China, hein? É, quero ver. Mas é assim, eu acho que é momento de refletir mesmo. O Brasil agora está nos vendo e vários lugares do mundo estão vendo essa mensagem. E, de repente, eu não sabia dessa notícia. Que a fábrica de Bíblia lá, a capacidade da produção de Bíblia, o acesso, a Bíblia não é tão acessada quanto a fabricação dela na China. Então, assim, eu creio que isso já é um mover de Deus também. Que Deus vai fazer, vai chegar o momento que Deus vai expandir. Imagina um chinês inteligente, imagina um sermão. É estratégia. É estratégia. É estratégia. Tem um rapaz na minha igreja que ele sabe mandarim, né? E ele recebeu a delegação chinesa, tanto nas Olimpíadas Normais quanto nas Paralimpíadas. E ele me falou que ele teve a oportunidade de compartilhar em chinês o Evangelho. Eu falei, irmão, é isso mesmo, aqui a gente tem liberdade. A gente é língua estranha, não tem como interpretar. É muito estranha, é muito estranha, né? Muito estranha. Agora, muito estranha. O outro lado é línguas esquisitas, tem até línguas esquisitas. Então, assim, é interessante que Deus salva os chineses para ganhar os chineses. É difícil mesmo um brasileiro, né? Você evangelizar, mas faça um povo do seu povo mesmo pregar o Evangelho, anunciar. Então, a gente tem que mandar orações para a China, para que a graça de Deus possa alcançar toda aquela região, que é importante demais. A gente pensa muito no nosso povo, né? E, às vezes, eu quero aproveitar, então, esse programa, porque, às vezes, esse debate está gerando no coração de algumas pessoas que estão assistindo o desejo de fazer diferença na China. Porque Deus usa até essas estratégias loucas e fala assim, poxa, eu estava já com uma vontade de ir para a China, mas agora o meu coração incendiou para ir lá. Depois desse debate aqui, depois do antenado, você agora está esperando aí um ok, um amém? Vai lá, porque está precisando. Vamos para um break, um rápido intervalo, porque ainda tem mais um bloco. Teremos mais um bloco, você que está aí, não saia, porque nós voltaremos breve, já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Tenho certeza que está sendo muito edificante para a sua vida. Mas temos mais uma última notícia aqui, e essa aqui é surpreendente. Não deveria, mas é, né? Mas é, não deveria, porque, às vezes, eu fico impressionado com isso, às vezes, na igreja, o cara, olha, o milagre aconteceu, cura. Mas deve ser normal a gente crer nesse Deus, né? Não deve ser algo surpreendente. Curou, amém, dá graça a Deus, amém. Tem que ser algo natural, deveria ser algo natural, não deve ser surpreendido. Só em saber que, todo dia, essa bola de fogo aí vai, o sol, né? Todo dia vai e volta, vai e volta, isso já é um milagre diário, né? Como é que pode? A rotação, translação, o sol que, a terra que roda em torno de si mesmo, e ao mesmo tempo ela roda em torno de si mesmo, é um milagre diário. Então, uma cura para Deus não é nada. Então, é mais ou menos essa notícia que nós vamos falar agora. Essa notícia vem de uma aldeia remota no sudeste da Ásia. A morte de um líder consternou todos os moradores. Após os missionários evangélicos que estavam no local orarem, mais uma vez aí orarem, o homem ressuscitou. Teve início um avivamento entre o povo, antes não alcançado pelo evangelho. O pastor David, presidente da Junta de Missões dos Batistas do Norte, da Norte-Americana, contou essa história durante uma conferência e chamou a atenção dos líderes presentes para o agir de Deus de maneira inesperada. Isso acontece quando missionários compartilham o evangelho com clareza, precisão e consistência bíblica, afirma o pastor. Lembrei aqui até de João 11, quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, né? E interessante, vamos lá. Você acha que um milagre como esse aconteceu um avivamento? Mas nem todos provavelmente se converteram, né? Porque eu lembro da história de Jesus aí, você vê Jesus operando milagres e o milagre ainda, diante daquele milagre extraordinário, ainda tinha gente que ainda negou a fé, mesmo vendo o milagre acontecer. Você vê que é impressionante. Milagre é assim, milagre a gente vê todo dia, a gente vê todo dia, porque é algo que não é casual, não é usual, acontece, sai vendo pessoas ressuscitando por aí. Não, também nunca vi água se transformar em vinho, também não, mas já vi cachaça virar cesta básica na vida de muita gente. Olha aí, já vi Deus fazendo coisas maravilhosas, sim. Já vi, então assim, a gente vive o milagre todo dia, é o milagre da pregação do evangelho, é o evangelho transformando vidas nos guetos, nas vielas, nas ruas, nas praças, na porta de clínica, na porta de maracanã da vida. É o milagre, é o milagre do evangelho. Quanto pode ressuscitar fisicamente, quanto ele pode ressuscitar espiritualmente um cara que já está morto por dentro, já está morto por dentro, e a palavra ressuscita ele. E você vê ele se tornar crente, pai de família, trabalhador, lavado e remido pelo sangue de Jesus, também é milagre. É porque existe o morto, morto, aquele que morre na carne, morre no espírito, mas existe também o morto vivo, aquele que morre na carne, mas está vivo no espírito. O zumbi, mas tem o vivo vivo, né, que esse é o mistério, de repente, o cara que está vivo na carne, mas está vivo em Deus. Essa, eu acho que a melhor ressurreição é essa, né, a vitória da ressurreição e regeneração em Cristo Jesus. Bom, duas coisas eu queria destacar. Primeira coisa, eu como batista, vou puxar a sardinha e também não, ao mesmo tempo. Ih, aí, os assembleanos olharam até com uma cara, hein? Nós, nós... Esse assembleano aqui... Mas olha, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que... Mas o assembleano aqui não é muito parceiro, não. Esse assembleano aqui não é muito parceiro, não. Ele me deixa sozinho. Esse a gente deixa sozinho, né? Ele deixa sozinho, é. Olha, Marcos, deixa Paulo, não. Mas o que eu vejo nessa situação? Eu vejo que, normalmente, a minha denominação, ela quer dar muito mais consistência à palavra do que à ação de Deus. Mas eu não consigo concordar com isso. Porque a própria palavra diz que sinais e maravilhos acompanhariam aqueles que creem. Faz parte da nossa história ter coisa acontecendo. Faz. Ter milagre acontecendo. A gente fica tão surpreso com milagre e, às vezes, eu fico surpreso com a nossa surpresa. Oh, gostei dessa. Porque nós não deveríamos nos surpreender. Deveria ser algo muito comum. Ah, foi curado. Ótimo, foi curado. Aconteceu, foi curado. Esse final de semana, durante a semana passada, a gente recebeu um pastor americano que trabalha muito com isso, com cura. A gente ficou muito receoso, como todo bom batista, né? Mas, meu Deus, o que Deus fez lá foi maravilhoso. Tinha algumas curas que foram algo muito, muito, muito absurdo. Um médico que não tinha mais expectativa para ele mesmo. Ele conhecia da doença dele e ele foi curado. Ele falou, pastor, não tem como ser outra coisa. Ele falou, eu sei o que eu tenho. E Deus me curou. Então, isso tem que acompanhar os que creem. Segunda coisa que eu percebo que é muito interessante, acontece muito na Ásia e acontece muito na África. Quando as pessoas são muito reativas ao Evangelho, não adianta. Você prega de forma inteligente, profunda, você tem a palavra, você dá todo o entendimento, mas parece que aquilo não quebrou o coração das pessoas. Tem que ter uma estratégia... Deus vem com o sobrenatural. Você vê, não teve o caso do Ike Batista, o cara rico, o cara foi numa igreja lá na Baixada assistir um culto. E o cara rico, inteligente, cercado por pessoas de todo tipo da sociedade, o cara foi lá numa igrejinha pequenininha na Baixada para ouvir. O que ele foi procurar? De repente é isso, né, Rico, que o Leandro está falando. O cara não quer conhecimento, o cara não quer... Ele quer ver uma experiência sobrenatural que, de repente... Com esse Deus do sobrenatural. De repente, o sobrenatural pode ser a estratégia para Deus alcançar o cara. E Deus usa essa estratégia. Não vou dizer que ele se converteu, eu não sei, mas foi a notícia aí do... Tem um minuto para cada um, vamos lá. Termina aí, Leandro, termina aí. Acontece muito na África, dos muçulmanos, por exemplo, ter sonhos e visões de Jesus. Muitos rabinos estão tendo aí também. Muitos rabinos também, porque Deus já viu que no natural não está... As pessoas não estão abertas. Ele vem e mexe no sobrenatural para ativar a fé. É interessante a estratégia divina, né? Tem a questão da fé, mas também tem a questão do próprio agir de Deus. E talvez tenha um propósito nisso tudo. Porque a gente vê pela Bíblia que muitas vezes Deus endurece o coração. Muitas vezes Deus cega as pessoas com um propósito específico. Então, não sabemos se isso realmente é um endurecimento carnal ou se isso é uma estratégia de Deus relacionada à fé. E a gente vê isso desde o início. Você pega a Bíblia desde o início, você vê que pessoas foram endurecidas, vendo milagres acontecendo e não crendo. E isso se estende até os dias de hoje. Alguns dizem que Jesus, quando chorou, chorou porque teve que ressuscitar Lássaro. Porque já estava nos braços do pai. Vou ter que trazer ele de volta para esse povo incrédulo aqui saber. Olha, Pablo, eu lamento a gente só ter mais um minuto. Porque talvez este bloco fosse o mais importante de todos. Porque eu entendo o que o irmão Leandro falou. O primo, né? O primo. O irmão, o irmão. Porque, veja, existe uma inversão da redenção. Existe uma inversão na pregação do Evangelho. Ontem eu pregava domingo na igreja e eu perguntava assim, se teu irmão agora precisar ser curado, você acha que você reúne condições espirituais para estender a mão sobre ele e curá-lo nesse momento? Você crê realmente que se você impuser as suas mãos sobre essa pessoa, essa pessoa será curada? E se ela morrer? Você acha que, sendo no plano de Deus, você conseguiria ressuscitá-la? Isso causou uma dúvida muito grande, talvez até em mim mesmo. Porque nós nos habituamos a esperar um outro resultado da pregação. Só a conversão. Mas a conversão, existem outros passos da conversão, que é a capacitação para fazer os sinais que nós deveríamos fazer. E uma igreja plena é uma igreja que tem a plenitude dos dons espirituais. Lá o cego vê, lembra? Isaías já dizia, João Batista vai corroborar com o que diz Isaías. O cego tem que ver, o coxo tem que andar. E aquele que é cego, é evidência externa. Agora, eu vou para o culto todo domingo, eu oro, eu canto, eu falo, né, eu sou, blá 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 blá. Mas e cadê? Cadê o sobrenatural? Se o meu Deus é o sobrenatural em si... Pastores, quero agradecer a presença de todos vocês. Foi bem rapidinho, né? Mas finalizou muito bem. Cidre, Deus abençoe a todos. Tenho certeza que as notícias foram importantes. Agora, vamos aprender com esses pastores aqui e praticar. Deus abençoe vocês, um beijo grande e até a próxima! Tchau!